A colisão entre um carro e uma motocicleta aconteceu na manhã de hoje, por volta das 8 horas, entre um veículo Fox e uma motocicleta 250 cilindradas. Com a batida, o condutor da moto foi arremessado ao chão, sofrendo ferimentos na boca. Equipe de socorro do SAMU atendeu a vítima, encaminhando para casa hospitalar. O caroneiro da moto não sofreu ferimentos. Em ambos os veículos envolvidos neste acidente, danos de grande monta.